A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ABUS A CAS,"P seventh in the head policy sair A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Maria Gatrônia e Silvio Citrônia, que é a Amazã Carta e Zumbairi. Obrigado. Aplausos Aplausos Um box Aplausos Aplausos E aí vamos ver no final como é que ficam as pontuações e aí sim saberemos quem foi o primeiro segundo.